Eu sou um poderinho, Jesus, meu pastor Desfruto o seu carinho, em seu suprim e amor A ti, nosso reto, não podes sentir-me dar Não sei qual pode ser a alma, mas só para o irmão Eu sou um poderinho, Jesus, meu pastor Sou um feliz menino, nos braços do Senhor A tua, sua, 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 minha vida, save e oxido A Ele, seu pedeço e o meu pedeço, disposta e confiate Sozinho no deserto, chamando por santar Jesus está me guardando a mim, me guardo De que eu te cuide o que eu entendi Eu te cuide o que eu estou a amar Eu te cuide o que eu estou a amar Eu te cuide o que eu estou a amar